Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje, trazendo a música Alfa e Ômega, tá? Deixa eu ver o nome da cantora aqui. Marine Frizin, acho que é assim que se pronuncia. Bom, é uma música em 6x8, tá? Não é nem fácil nem difícil, tá? Tem algumas coisas aqui, eu vou tentar facilitar para tentar ajudar vários níveis, né? Antes de continuar, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do canal, ok? Vamos lá, então? A introdução em cima desses dois acordes. Lá maior e Mico Sol Sustenido, ok? Vai ser trabalhado em cima desse movimento. Tá, ó. Tá, vamos fazer devagar aqui. Talvez fazendo devagar, eu vou dar umas erradas aqui, tá bom? Mas vamos tentar pegar devagar, ó. Agora o baixo em Sol Sustenido, né? Aí vai pular de novo. Aí vai pular de novo. Tá, é um negócio meio difícil mesmo, tá? Tem que treinar bastante, porque, ó. Tá? Rápido é mais fácil, tá bom? Então, assim, a introdução é isso, tá? Eu vou fazer mais uma vez, ó. Tá, uma música tá em 6 por 8, é bom lembrar isso, né? Ok. Vamos tentar facilitar isso aqui antes de continuar o tutorial, tá? Você que tem mais dificuldade, que tá achando essa movimentação difícil, você pode fazer aqui, ó. Vou fazer devagar, ó. Tá, porque, ó. Na segunda vez, faz esse... Pra entrar, tá bom? Então, ó. Ok. Então, assim, pegamos a introdução, tá? Vai fazer duas vezes nessa sequência toda. Aí vem pra parte cantada. Aí vem pra parte cantada, tá? A parte cantada vai ficar exatamente igual a introdução, tá? Agora eu não sei se eu toco a forma fácil ou a forma difícil. Vamos tocar a forma fácil. Soberano e cantar e tocar vai ser difícil, hein? Vamos de novo. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e fiel. Reina sobre a terra e fiel. No céu. Vai cair num si com um quarto. Vai fazer assim, ó. Tá? Então, ó. Reina... Deixa eu achar o acorde aqui. Reina sobre a terra e fiel. Tá? É difícil mesmo, tá? Mas é só essa parte que é difícil. O resto é fácil, tá bom? Então, só pra recapitular, ó. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Soberano e... Reina sobre a terra e fiel. Reina sobre a terra e fiel. Si com quarta vai fazer assim, ó. Ok? Vamos continuar agora aqui que vai vir um monte de coisa aqui. Aí vai entrar mi maior, es o alfa, o ômega, início e fim. Tá? Depois vai vir aqui re com si com re sostenido. Tá? Es o ar que eu respiro. Você pode fazer assim, tá? Tudo pra mim. Tu és. Lá. Depois faço o tênis menor. E o si. Ok? Vamos repetir. Es o alfa, o ômega, princípio e fim. Ok? Es o ar que eu respiro. Tá? Tudo pra mim. Aí lá maior. Tu és. Jesus. Faço tênis menor. Tu és. Jesus. Volta pra introdução. Ok? É... Vamos lá. Vamos lá. Aí volta de novo, tá? Só que aqui na segunda parte vai entrar um acorde diferente, né? É... Deixa eu voltar aqui. Eu não tô pegando a música hoje, tá? Estou tendo que ler a letra Não há outro Como Tu Soberana Que até aqui está igual E fiel Agora aqui que vai mudar Não há o Não há o Tu Como Ao invés de vir para cá Vocês vão vir para cá Então vai fazer Não há o Tu Como Tu Isso aqui é um Dó sostenido menor Com sétima Deixa eu ver o restante Da letra Aí fica normal Sobre a terra Aí aquele Fiz si com o quarto que eu mostrei Céu Ok Aí vem És o alfa E o ômega Princípio e fim Ok Mi Si com o ré Sustenido Tá Agora aqui já começa a ficar mais interessante Porque ela já não vai mais ficar igual a primeira parte Vai fazer És o alfa e o ômega Princípio e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tudo pra mim Tá vendo aqui? Mi com o sol sostenido Tá Tu és Lá maior Jesus Tu és Fá sostenido menor Jesus Si Agora vai ficar mais interessante ainda És o alfa vai pra Dó sostenido menor És o alfa e o ômega Princípio e fim Si com o ré sostenido És o ar que eu respiro Tudo pra mim No tudo aqui vai entrar um mico sol sostenido Lá maior Tu és Jesus Fá sostenido menor Tu és Si Tá Então ó Se eu fosse contar o sostenido Vai ficar Um, dois, três, quatro, cinco, seis 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 Ok? É difícil mesmo, tá? Falei que era fácil no começo Mas acho que eu tava errado Aí Vem o solo, tá? O solo Vai rolar uma parada aqui, né? Ok? Vamos dar uma visualizada nesse solo Então A base do solo vai ser Lá Si Dó sostenido menor Fá sostenido menor Mi Dó sostenido menor Si Ok? Vamos contar os tempos aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis 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 Ok? A nota é aqui, ó Eu vou fazer o baixo Vou fazer só uma nota aqui Depois vocês oitavam aí, tá? Tá vendo? De novo De novo Aí vai cair em Lá Ok? Essa parte caiu em Lá Aí vai vir Alfa e ômega Vai ser aqui, ó Mi, tá? Alfa e ômega Princípio Início e fim Fá sostenido menor Tudo pra mim Depois Lá maior Tudo pra mim Alfa e ômega Início e fim Tudo pra mim É... Rola uma parada aqui Dá pra fazer aqui, ó Alfa e ômega Princípio e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega Princípio e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Beleza? Aí daqui vai pro S, o alfa e o ômega, né? Mi Alfa e ômega Princípio e fim Si com o resto tenido Vem lá que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Vamos lá Alfa, mi, ômega Princípio e fim, tá? Si com o resto tenido Eu respiro No tudo Você vai jogar um mi com o sol sostenido Tudo pra mim Tu és Jesus Lá Faço tenido menor Faço tenido menor Si Aí agora vai mudar de novo o alfa Es O alfa e o ômega, tá? Es O alfa e o ômega Princípio e fim do sol sostenido menor Si com o baixo e re sostenido Respiro Aí do tudo pra mim Vocês jogam aqui o mi com o sol sostenido Tudo pra mim Tu és Lá maior Jesus Faço tenido menor Tu és Si Si Entendeu? Aí vai No finalzinho vai rolar um Tu és Jesus Lá Faço tenido menor Si Ok? Eu acho que não tem mais, tá? Eu acho que é isso aí É meio complicadinho, né? Dá uma olhadinha de novo aqui na introdução, tá? É esse movimento aqui que eu sei que muita gente vai ter problema em fazer, tá? Eu falei hoje no grupo VIP de alunos, tá? Para os meus alunos Mas se você não é aluno Entre no curso E venha fazer parte do grupo VIP Que esses movimentos que a gente tem dificuldade A gente tem que treinar eles muito devagar Para depois ir acelerando, tá? Tá vendo? Bem devagar, ó Quando você treina devagar Você consegue mapear na tua mente A movimentação dos dedos Você vai errar um pouquinho Mas depois você vai conseguir Melhorar isso Até chegar na velocidade que você quer Ok? Eu sei que vocês reclamam às vezes Que ou eu não sei cantar a música Ou eu sei cantar e não canto a música Ou não toco a música inteira no teclado, tá? E até alguns comentários aí Meio sem noção aí, né? Que eu leio De gente dizendo que Ah, isso pra mim é fácil, né? Só que assim O vídeo é pra todos Não é pra uma pessoa, entendeu? Então assim, né? Vamos pôr a mão na consciência antes de comentar E lembrar que Às vezes o que é fácil pra você É muito difícil pra outra pessoa, tá bom? Então vamos ter esse cuidado, tá bom, gente? Eu tô falando isso também Por quê? Da questão de cantar Essa semana, tá? Do dia 1º de maio Até hoje Dia 7 de maio Eu tive 17 vídeos Desmonetizados, tá? Por questões de direitos autorais Desses 17 vídeos E os 17 são vídeos Que ou eu toquei a introdução inteira de uma vez Ou eu cantei um trecho da música, tá bom? Então assim As gravadoras, gospel, evangélicas Elas não estão nem aí Que eu tô ensinando vocês, entendeu? Eles vêm Me mandam a notificação De direitos autorais, entendeu? Desmonetizam o vídeo Eles não querem saber se eu tô ensinando Se eu tô ajudando Eles não querem saber nada disso, tá? Então, gente Eu peço que vocês compreendam aí Muitas vezes que eu não canto, tá? Que eu não toco a música toda É por essas questões, tá? Então são 17 vídeos Desmonetizados Em 7 dias Tá bom, gente? Então assim Pra vocês terem uma ideia Que é mais do que 2 vídeos por dia Desmonetizado Tá bom, gente? Então peço aí É a compreensão de vocês O YouTube não me dá dinheiro Não me deixa rico, tá? Eu posso falar pra vocês aqui Sem medo Sem vergonha De quanto eu ganho com o YouTube Entendeu? Não dá 90 dólares por mês Tá bom, gente? Então assim Se você acha Que eu ganho dinheiro Com meus vídeos do YouTube Não, eu não ganho, tá? O que me sustenta hoje É a venda do meu curso Tá bom? Por isso eu faço tanta questão Que você se matricule no curso E venha a ser o meu aluno Ok? Porque de YouTube Eu não consigo nem Pagar as despesas de casa Tá bom? Muito obrigado Fique com Deus E até o nosso próximo vídeo Tá? Um abraço Tchau